Bom dia, bom dia mesmo de Levila Fetá, meus amigos e minhas amigas que me acompanham aqui no canal do Youtube e outros que estão assistindo pela primeira vez. E o Galo ganhou, o Galo massacrou o Aliança de Lima, o mesmo Aliança de Lima que ganhou do Libertá lá no Paraguai e está invicto do campeonato peruano. O Galo massacrou, foi um jogo ataque contra defesa, um jogo que era para ser no mínimo de 6 ou 7 a 0. Sabem por quê? Gols perdidos, Vargas aos 3 minutos de jogo, aos 6 minutos, Zarate aos 22, Jameson, aos 14 e aos 67, o Rook perdeu um pênalti aos 49, 57 e 91. E o Cadu perdeu aos 89 minutos também. Cadu é um menino da base que entrou faltando 10, 12 minutos para terminar o jogo. teve uma grande oportunidade e perdeu. O Igor Gomes, o Igor Gomes, formado nas categorias de base do São Paulo, está ganhando o seu espaço. Assim como o Iorra, está também ganhando o seu espaço. E o Igor Gomes mostrou que tem condições para definir uma partida que os outros veteranos não tiveram a disciplina, a consciência de que o jogo não poderia ser perdido de lugar. E o Igor marcou aos 60 minutos e aos 69 minutos. dois gols dois gols parecidos. O primeiro gol, ele cortou para dentro e bateu com a perna direita. O segundo gol, um bate-bate de bola dentro da área e sobrou para ele, ele bateu com a perna esquerda e foi no mesmo canto do primeiro gol. e o que ficou marcado na partida de ontem é que o Hulk não pode mudar as suas características. O Hulk é para estar próximo ao gol adversário, tabelar, chutar para marcar ou então dar o passe para o seu colega. o Hulk é para bater pênalti com força, com força e não dar aquele tanquinho como se fosse o Messi ou então o Zico. Não, não, o Hulk não é para isso, é para bater forte, porque aí quando o goleiro sentir que ele vai bater forte o goleiro vai pedir para ir ao banheiro e agora até as faltas que ele batia com força cobrou faltas em jogos anteriores de longe e conseguiu marcar gols porque bateu com força agora não quer dar aquele toquinho. Não é bem assim não, Hulk. Não é bem assim não. E outra coisa quer voltar ao meio de campo e sair construindo jogadas. Não é? o Hulk não nasceu para isso nasceu para ficar próximo ao gol adversário tabelar chutar com força e sim na hora de dar aquele toquinho é aquele momento que ele fez um golaço cobrindo o goleiro mas cobrar pênalti como ele tem cobrado aliás desde o ano passado ele nos arranjou um problema com o Palmeiras que na cobrança de pênalti já começou ali querer dar toquinho então todo goleiro agora sabe que ele vai dar aquele toquinho do lado esquerdo e vai lá e apanha a bola tranquilamente ele atrasa a bola para o goleiro e não fica bem para um grande artilheiro que é o Hulk voltemos aquela humildade que é melhor mas o que deixou muito satisfeito o torcedor é que o time não ficou esperando pelo Hulk o time jogou o time batalhou uma partida magnífica do Pavon e ó uma partida magnífica também do Rubens que eu tanto falei que o Rubens já estava não estava querendo nada Pavon fez uma partida magnífica e eu digo com toda sinceridade Pavon merecia uma oportunidade como centroavante para ficar ali ao lado do Hulk para o Hulk ter com quem tabelar com mais rapidez porque não estou levando fé no Paulinho eu não estou levando fé no Paulinho a a intenção do Paulinho em participar de uma seleção brasileira não está dando a ele tranquilidade para mostrar que tem condições que tem condições porque a seleção brasileira está renovando tem lá o Rodrigo no Real Madrid que joga marca gol tem o Vini tem o Hendrik que está correndo tem o o garotão lá do do Paraná o Roque e a coisa ficou realmente difícil jogando esse futebolzinho que o Paulinho está jogando pois é meus amigos o Galo venceu e aí vamos continuar na luta porque vem aí a Copa do Brasil 17 e 31 de maio contra o Corinthians e no próximo final de semana o Galo enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro Botafogo que está muito bem no campeonato e aí temos que torcer para a recuperação dos jogadores que estão no Departamento Médio bom dia bom dia mesmo quem lhes falou o Edil Afetá jornalista profissional bacharel em direito radialista administrador de empresa escritor e general manager de futebol vai lá no meu blog Birro Esportivo Afetá e ó estou aqui pedindo para que aquele que está me assistindo que ainda não se inscreveu inscreva-se no meu canal dê o like e colabore com o crescimento do canal estamos indo muito bem porque aqui se fala a verdade nós não aparecemos na telinha toda hora falando que pode acontecer não aqui nós falamos o que aconteceu e provamos que realmente aconteceu aqui não criamos notícias aqui damos notícias esta é a responsabilidade do jornalista profissional agora o jornalista que só pensa em ocupar o espaço aqui da telinha ele cria ele pergunta para ele mesmo será que o Rogério Senni será o treinador da seleção brasileira aí ele fala 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 aí no final ele mesmo desmente não não há condição do Rogério Senni ser treinador da seleção brasileira preste bem atenção nesses que ocupo toda hora toda hora aqui a telinha bom dia bom dia mesmo de Levila Fertar aqui é o canal da notícia por outros olhos bom dia bom dia mesmo bom dia Legenda Adriana Zanotto